Vossa Excelência não pode tornar um contrato desse regular e ainda decretar sigilo na sequência. Senador, eu acho que é a décima vez que o senhor repete que eu disse que o documento era regular e o senhor não traz nenhum documento com a minha fala sobre isso. Eu não falei isso, é o senhor que está repetindo isso 24 horas. Mas como se o contrato conseguir... O senhor já repetiu 10 vezes e isso não é verdade. E Vossa Excelência não decretou sigilo de 100 anos. Quem decretou sigilo de 100 anos? Eu quero retomar... O senhor está repetindo uma coisa que não tem ligação nenhuma com a verdade? Eu quero retomar as perguntas. Só tem obrigação de falar a verdade aqui. O senhor respeite essa casa. Por favor, baixe a bola. Várias vezes o senhor já... Ô, presidente, senador Tasso Gereissati. Senador Tasso Gereissati, por favor. Não vou dar a palavra. Por favor, não é questão de... Eu sei que o senhor atua dessa forma, mas eu lhe peço o seguinte. A gente precisa ter serenidade. Serenidade. Eu acho que a acusação está atrapalhando. Não estou lendo a palavra. Se pedir a palavra com educação e dentro do regimento, lhe passa a palavra. Não é pela ordem, presidente. Pois não. Muito obrigado. Eu só estou querendo dizer que, já por várias vezes durante essa sessão, os nervos estão aflorando, está descambando para algo que a sociedade não interessa, essa briga. Eu acho que as narrativas que estão sendo impostas aqui são... precisam ter um contraponto. E o ministro está tentando mostrar o que está acontecendo e o ministro está tentando mostrar o que está acontecendo. E eu tenho interesse de ouvir, porque eu também tenho dúvida, senador Renan Calheiros, com relação a essas negociações da Covaxin, o requerimento para chamar o ministro aqui... Agora, vou tirar, tem perguntas nesse sentido, como eu também espero que o senhor faça perguntas sobre estados e municípios, que desde o início da CPI, o senhor não faz. Mas foram quatro meses e meio, só isso. Eu espero atenciosamente.